Fala rapaziada! Começando mais um vídeo no canal. Hoje São Paulo e Botafogo. Primeiramente para mim Botafogo já é um bairro, não é nem time. E vamos para mais um. Em busca de três pontos já estamos aqui para passar o tempo a revista, já. Bom dia, irmão. Valeu, irmão. Bom jogo. Tamo dentro, família. Vambora. Vamos São Paulo. Mais um para o ano. Tem ingresso aí? Acabou. Aí é foda. Aí é foda. Acabou os ingressos. Tem que jogar de graça? Tchau, irmão. 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 T Os jogadores se comprometem. Os jogadores se comprometem. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Agora é o ir, hein? Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Os jogadores estão a posse, vamos para mais um, vamos embora. Ficolor, tu é sempre vencedor Não pode se jantar, a derrota acabar São Paulo, você é o meu amor Ficolor, tu é sempre vencedor Ficolor, tu é sempre vencedor E o São Paulo, o São Paulo, quando joga eu sempre dou Ficolor, tu é sempre vencedor Não pode se jantar, a derrota acabar São Paulo, você é o meu amor Vai depender de estar aqui E nós viemos a apoiar Porque o São Paulo é sempre vencedor E o São Paulo é o meu amor 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 É o time bem batido São Paulo zero, vamos São Paulo Ele foi ver no VAR não sei o que na área São Paulo, rai, rai São Paulo, rai, rai São Paulo, rai, rai São Paulo, rai, rai Já vai cerrar Ele está vendo algum toque de mão na área Agora eu não sei Agora eu não sei Se não der o pern estimular, o Texer vai falar que está manipulado Deu o pênalti pros caras. Vamos ver se a pé quente tá na casa. A pé quente tá na casa? Se tiver pé quente mesmo vai defender. São Paulo, olê, olê, olê. São Paulo, olê, olê, olê. São Paulo, olê, olê, olê. São Paulo, a gente é grande que está aqui. E nós viramos pra apoiar. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo, olê, olê, olê. 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 Oh, vai defender se tá aqui. Se tiver pé quente agora. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo, olê, olê. São Paulo, olê, olê. São Paulo, olê. Oh, 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 oh Porque eu não quero cadeira numerada, eu vou de aqui voltada pra sentir mais emoção. Porque meu filho, volta pra fuder, o nome tem que fazer, eu só te derrubar. Eu te colo, querido, eu te saio com fio, 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 eu te saio com fio. É de Colô, é de Colô, é de Colô, porque São Paulo é o time da mirada, ganha dos porquinhos e também da galinhada. É de Colô, 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 ganha dos porquinhos e também da galinhada. São Paulo é o time da mirada, ganha dos porquinhos e também da galinhada. É de Colô, é de Colô, é de Colô, é de Colô. É de Colô, é de Colô, é de Colô, é de Colô. É de Colô, é de Colô. O dia é muito feliz, eu não quero sorrir nunca mais. O dia é muito feliz, eu não quero sorrir nunca mais. Hoje o boloso é a paixão, hoje o boloso é a alegria, hoje o boloso é o viver, hoje o boloso eu amo você. Quando eu te amo, o boloso, quando eu te amo de paz, o dia é muito feliz, eu não quero sorrir nunca mais. Boa noite! O que é isso? 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 O que é isso?